E o desvio de temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial continua positivo, indicando a tendência crescente de aquecimento na região do Nino 3,4, o que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, entre as longitudes de 120 e 170 graus oeste. Hoje, dia 1º de maio, o desvio é positivo e de aproximadamente 0,275 graus Celsius. O viés de temperatura na região central do Pacífico Equatorial continua positivo. Aos poucos, a atmosfera vai respondendo a tendência de formação de um euninho nos próximos meses. No entanto, só quando o fenômeno estiver plenamente configurado, é que a atmosfera, em várias partes do planeta, vai responder plenamente ao fenômeno climático e oceânico euninho. Aos poucos, os efeitos do aquecimento observado por semanas e semanas consecutivas na região do Nino 3,4, vai aparecendo. É necessário que o desvio de temperatura na região do Nino 3,4 se mantenha em 0,5 graus Celsius acima da média ou 0,5 grau acima da média por três meses consecutivos para que o fenômeno esteja configurado. A tendência de aquecimento prossegue e é possível, é provável, que nas próximas semanas tenha início a configuração do fenômeno climático e oceânico euninho na região do Nino 3,4. Lembrando que essa região do Pacífico, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, ela influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre as regiões norte e nordeste do Brasil. E a região do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador e que funciona como um termômetro para uma possível formação do fenômeno climático e oceânico euninho, ela influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre a região sul do Brasil. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Compartilhe, comente, curta, que será importante para garantir o crescimento do canal.